Que bom que você tá aqui comigo e olha, hoje faz 28 anos que a lei do consumidor está em vigor pra nos proteger, é. E a gente tem sempre dúvidas, né, quando a gente compra alguma coisa, quer fazer uma troca, ou agora, né, com o direito da internet, que a gente compra muito pela internet, as coisas podem às vezes dar errado. E aí, quando que a gente procura o Procon? Quando que a gente tem os nossos direitos, né? Vou conversar com o Arnaldo Vieira, que é diretor do Procon aqui de Rio Preto, que vai tirar todas as dúvidas pra gente, né, Arnaldo? Tudo bom, querido? Tudo bom, Amira, prazer. Você tá, prazer eu te receber aqui, né, tão querido, já tirou foto com todo mundo, um monte de aluno teu aqui na TV, né? Verdade, verdade, verdade. Show de bola, gostoso demais. Arnaldo, tem que comemorar o dia de hoje, né? 28 anos da lei que protege o consumidor. Isso é muito importante pra todo mundo, porque a gente vive comprando coisas fisicamente ou pela internet, e podemos ser protegidos por essa lei. Exatamente, meu, hoje 28 anos, pode que foi promulgado dia 11 de setembro de 1990. É fruto de uma conquista, na verdade, de muitos anos antes, de defesas do consumidor clássicas, ou situações em que as pessoas não tinham exatamente a quem recorrer. Tá. O código, então, tem todo um trabalho, ele começa em 85, na verdade, com várias entidades de defesa do consumidor, e essas ações vão acontecendo até culminar no código, na lei, que realmente deu origem ao código, e na promulgação no dia 11 de setembro de 1990. De lá pra cá estamos... É, exatamente. Em 2000 aconteceu, em 2001 aconteceu uma série de outras mudanças. Mas isso pra nós é um motivo de muita felicidade, essa data, quem defende o consumidor das causas consumiristas, justamente porque a gente tem agora um instrumento legal que nos defende há 28 anos de uma série de situações aí que o consumidor não tinha exatamente como se defender. E a gente separou as principais, as principais dúvidas, né, que nós consumidores temos, e o Arnaldo vai conversar com a gente agora. Pode colocar a primeira, por gentileza. Posso trocar um presente na loja porque simplesmente eu não gostei da cor ou do tamanho? Infelizmente não, não é bem assim que funciona. Se me der uma calcinha de oncinha, não vou poder trocar. Não pode. A liberalidade, na verdade, fica a carga exatamente do lojista. O lojista, ele tem essa vantagem, essa possibilidade. Por isso que a gente sempre orienta o consumidor a sempre estar muito bem antenado se ele quer realmente aquele produto ou se ele não quer aquele produto. Se for presente. Se for presente, ele pode sim, exatamente, chegar até o logista, o fornecedor e amistosamente pedir exatamente esse ressarcimento. A maioria das lojas faz isso. É, né? Exatamente pra fidelizar o cliente. Uma boa conversa, a gente consegue tudo. Vamos lá, mais dúvidas. Produto usado, tem garantia? Ai, ai, ai. Produto usado, se eu vendo pra você, mas eu estou vendendo pra você, não é a minha forma de vida, não é o meu meio de vida, eu não pago imposto em cima daquilo, na verdade eu não tenho. Você não pode exigir uma garantia minha. Porém, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho produtos que eu trago de um país para comercializar. Eu tenho que te dar uma garantia. Tá. Mas eu uso esse produto com uma certa frequência. Também nesse momento eu te dou uma garantia. Eu só não posso garantir exatamente aquilo, se é uma relação entre mim e tua, e não existe nenhuma tributação em cima disso aí. A exceção disso, tudo tem garantia. Então tá bom, então veja de quem você vai comprar. Tá aí a grande dica, né? É possível cancelar compras efetuadas pela internet após o recebimento? Sim, até sete dias depois. Por qualquer motivo? Qualquer motivo. Por qualquer motivo. Mesmo você não gostar da cor. Exatamente. As coisas mudam para a internet. Exatamente. Numa situação dessa é possível. Existe uma lei que é a lei do arrependimento. Que inclusive o código lá em 90 previa isso. Olha. Existe um artigo no código que diz que as compras realizadas, feitas fora dos ambientes físicos das lojas, eu posso exatamente pedir a troca. Naquela época a gente tinha muita venda por telefone. Hoje a internet se configura na mesma situação. E esses sete dias eu conto depois que chegou para mim? Exatamente. Pode ser sete dias no momento que você comprou e o produto não chegou. Ou o produto chegou e você não gostou, você pode pedir exatamente a troca depois de sete dias. Entre em contato com a empresa, estabelece com ela como que isso vai acontecer, normalmente pelo correio, reembala o produto e encaminha exatamente. Provavelmente a empresa vai te oferecer um novo produto diferenciado ou ele vai cancelar realmente a compra. Muito bem. Então vamos lá, veja onde você vai comprar no site também. Comprei um carro na garagem e o motor parou de funcionar. É responsabilidade minha ou do garagista? Do garagista. Do garagista. Quanto tempo pode ir? Até 90 dias, inclusive. Opa! Se a garagem der exatamente ela, olha, nós temos uma garantia de três meses. São três meses da garantia da loja, mais três meses da garantia do Código de Defesa do Consumidor. Então nesse caso tem garantia sim. Aqui a gente especificou motor, mas isso serve para qualquer defeito do carro? Motor, câmbio, parte elétrica. Eu compro o carro, eu não compro só o motor. Então se tem problema inclusive na parte elétrica do carro, ele vai ter garantia também, de tudo, do carro inteiro. Muito bem. Então volta lá no garagista, que isso aí dá tanto problema, cheia a dor nelas, vem mostrando para a gente aí, né? Vamos ver, quer mais? Produto pirata tem garantia? Ai, 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 ai. Não tem garantia. Produto pirata não tinha nem que existir. Exatamente. O próprio nome que você está dizendo, o produto é pirata, ele é pirateado, ele veio de uma forma irregular para o país. Ele não teve tributação nenhuma, ele não tem uma responsabilidade legal. Agora, é bem verdade que os consumidores têm que saber exatamente que produto pirata é crime e não comprar esse produto pirata. Exatamente. A tomar automaticamente ele não vai ter garantia. Quando é que a gente sabe que o produto é pirata? Quando ele vem nitidamente falsificado. Quando ele vem com falhas de produção, quando ele não tem a mesma qualidade do produto original que comprado aqui no território nacional. Nessas situações ele é um produto pirata, ele vem de uma forma irregular, não tem documentação, não tem uma nota fiscal, e automaticamente ele é algo irregular, não está dentro da lei. É só que faltava, né? Exatamente. Você compra pirata ainda queria garantia, né? Você compra pirata você pode ser preso. Exatamente. Exatamente.